Segurança no trabalho é assunto sério e primordial, seja no ambiente rural, seja no urbano. Por isso, para auxiliá-lo, o CPT Centro de Produções Técnicas elaborou este curso, segurança no trabalho rural, para instruí-lo sobre os possíveis acidentes e problemas advindos do trabalho no campo, além de apresentar os programas de prevenção e controle dos riscos. A coordenação técnica é do professor Luiz Augusto Martins, especialista em segurança do trabalho. Conheça o conteúdo do curso. No módulo O Meio Rural, você aprende as principais características sociais, econômicas e culturais deste meio. Além disso, estuda sobre as ações ergonômicas que poderão ser implantadas nas condições de trabalho. No módulo Acidentes do Trabalho Rural, você estuda sobre os aspectos legais vigentes no Brasil, referentes à segurança no trabalho agrícola e conhece os principais fatores e causas dos desastres neste contexto. Por fim, no módulo Cuidados no Trabalho Rural, você aprende sobre aquisição, transporte, armazenamento, manejo de animais, animais peçonhentos, corte de madeira, dentre muitos outros cuidados que devem ser tomados quando se realiza trabalhos no meio rural. Este curso foi elaborado para servir como orientação para produtores rurais, agroindustriais, seus colaboradores e auxiliares, além de outros profissionais que atuam em treinamento no campo de segurança ocupacional rural. Então, aproveite a oportunidade que este curso oferece. Capacite-se! Legenda Adriana Zanotto